Música 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 Som momentos e hoje estamos aqui já estás a gravar. Hããããããã, estamos a ver as imagens desmercidas Os momentos incríveis do desporto. Os momentos mais mais incrível que os foram, mas não necessariamente os menores. Estamos aqui na Benfica TV a fazer a festa e o reggae morre. Ok? Se você está a olhar uma coisa, o teleponto, está tranquilo. Nós estamos a superprodução, temos direito a teleponto. Certo? Olha, olha, olha o teleponto. Quer dizer? Sim. Vamos olhar logo ao corpo. Nós continuamos aqui a cena. Estamos já a gravar o terceiro episódio da segunda temporada. Quem diria que tivemos direto a segunda temporada com mais orçamentos. Tivemos mais orçamento para trabalhar. As barras estão brancas e tudo, agora já não são lindas e é branco. Deu para mudar as coisas. Vão ver nos vídeos do sábado, mas também contem com a vossa colaboração. Se tiverem vídeos divertidos, insólitos, espetaculares, é só enviar através do e-mail que está aqui a passar por magia. Aqui embaixo. Hã? Magia do museu. Hã? Despedimos com mais imagens do futebol que se pratica na Austrália e que nos leva a pensar. em Portugal, se calhar, na Austrália e 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 na Austrália. Tchau, tchau. E cá está. Pronto, é a energia da revisão. Gaste-lhe, gaste-lhe. Muito trabalho, pá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os melhores coisas que já têm este canal, não são palavras e dúvidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apenas nada. Apenas nada. Apenas nada. Diz-me que estou só ok. Eu acho que está bem. Eu acho que estou ok. Apenas nada. Espera, vai. Não vamos fazer a conversa. Dez-a, obrigado. É isso, já está. Vamos andar mais um. E vamos nos despedirmos. Tchau, tchau. Até à próxima emissão. Não esqueçam que podem seguir-nos aqui no vosso canal. Também no vídeo ao clube do vosso sistema de recado preferido. E também, naturalmente, nos vídeos do site. Juntem-se a nós no Facebook e escolham os vídeos que mais gostaram. Para juntos fazermos aquela emissão bem especial com as vossas preferências. Eu sou o Axel e estes foram alguns dos momentos mais incríveis do desporto. Mas não necessariamente os melhores. Vamos despedir com algumas das melhores jogadas. O Slamball. Um misto de basketball, trampolins e muita ação. Até à próxima. Tchau, tchau. Já acabou. Já acabou. Finalmente. Yeah! Próxima. A operadora é a coisa mais... Como é que ela faz? Nada. Não precisa. Faz um quadramento. finger wrestling. Pume, americana. Vou nunca ir embora. Tchau, tchau. . Obrigado.